Fala galerinha, ó nós aí de novo, Erasmão, só na paz de Deus, tô descansando hoje, feriadão prolongado, tô aqui na praça de Teófilo Ottoni, tirando o barato, só na manhã do gato. E aí galera, cês disse que a situação tá isso, tá aquilo, dá uma olhada naquele casalzinho ali, tudo todinho, bebinho, na manhã do gato, dá uma olhada. Dá uma olhada nisso, só na manhã do gato, situação tá ruim nada, tá ruim é pra quem tá parado aí, quem fica vegetando. É isso aí galera, tamo junto, dá aquele like aí pra compartilhar, entendeu? Dá uma força no nosso canal aí, beleza? Tamo junto, vamos que vamos galera. Mas é isso aí, eu tô falando, as coisas não tá ruim não, hoje eu tô aqui de folga, só vendo as presepadas do povo. Tamo junto galera, vamos que vamos, é isso aí, um abração do Erasmão, um bom final de semana que já passou, um feriado prolongado, que abençoe todos nós, tamo junto, vamos que vamos.